Encerrar a ordem do dia e continuarmos os debates. Então vamos lá. Presidente, posso deixar dez segundos o registro nos anais da casa sobre uma perseguição ao padre Paulo Bezerra da paróquia Nossa Senhora do Carmo de Itaquera, São Paulo. Porque ele está cumprindo a orientação do Papa Francisco, mas a direitona está enchendo a paciência.